O quadro circulando com você, a médica angiologista, a doutora Marcela Gomes, vai falar de um tema que surgiu semana passada, aqui mesmo com você, sugestão de uma telespectadora, a linfedema. Eu gosto de deserrer porque ela me enlouquece, é a lipedema. E ela escreveu a linfedema, aí tá bom, a gente vai organizar aqui. Doutora Marcela, boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Lipedema. Lipedema. Eu meio que minhas palavras, tentei explicar no início do programa, mas vou deixar você fazer com toda a propriedade, o que é o lipedema? Então, Fernandinha, a gente tá trazendo essa questão por conta de uma telespectadora que fez essa pergunta. Essa doença, ela já foi descoberta, acredito que lá próximo a 1940, 1950, mas atualmente vem sendo bastante discutida. Então, o lipedema seria uma deposição anormal de tecido gorduroso nos membros, principalmente nos membros inferiores, mas também pode acontecer nos membros superiores. Isso acontece principalmente em mulheres e é uma doença genética, ou seja, existe um gene em que você vai ter uma maior tendência de juntar tecido gorduroso nas pernas e também nos braços. É uma distribuição simétrica, ou seja, as duas pernas vão ser mais inchadinhas do que, não vai ser uma mais do que a outra, que é aquilo que acontece mais no linfedema, mas ela vai ser simétrica, ela começa a acontecer, a ficar mais visível logo que começa a puberdade, ou então lá mais na quinta década de vida, quando tem a menopausa, ou seja, em períodos onde há alteração hormonal, que funciona como gatilho para aquele lipedema, ele aumentar e pode ser realizado vários tipos de tratamento, mas é uma doença genética e por ser genética não existe uma cura definitiva para o problema. A gente tem uma imagem que diferencia bem o lipedema da obesidade, porque também tem muita gente que confunde as duas coisas, né? Sim, exatamente. Então vamos ver aqui, por favor, me dá aqui a imagem. Então, aí nessa imagem a gente vê que existe uma desproporção entre o tronco e os membros na paciente com lipedema. Então, embora ela esteja claramente acima do peso, mas essa gordura, ela está sendo mais localizada nos membros do que no tronco, diferente da outra paciente que está aí como obesa, né? Então, na obesidade, eu tenho uma distribuição em todo o corpo, enquanto que no lipedema, embora eu também tenha uma maior quantidade de tecido gorduroso no abdômen, no tronco como um todo, mas você vê que existe mais. E interessante que existem pacientes magros, Fernandinha, toda magrinha e com a perninha gordinha. Que interessante, né? E chega bastante. Sim, outra coisa muito importante do lipedema. Olha aí, tá vendo? É meu paciente. É meu paciente. Desde reta, tá transmitindo pra gente. Não é? Culpa dela. Foi o ponto, foi o ponto. Então, em relação ao lipedema, é que é doloroso, certo? Certo, dói. A paciente chega, muitas vezes, não tem uma variz na perna, a perna limpa, mas é aquela perna gordinha e ela diz, doutora, se tocar forte na minha perna, às vezes não precisa ser tão forte, já dói. É uma perna dolorida, a pele é como se fosse uma sensibilidade maior. E outra, e muito interessante também, forma-se hematomas ou equimoses. Roxo. Roxo, espontâneo. Do nada. Não, eu não bati nada, eu não bati nada. Por quê? Porque o tecido gorduroso, ele é muito vascularizado. Entendi. Então, qualquer tipo de toque, ele já se torna mais frágil e existe, sim, a formação mais frequente desses hematomas. Tem estágios, doutora? Existem estágios, sim. Vamos ver, então, esses estágios. Uma doença que está sendo muito estudada atualmente, existe um médico que eu conheço, que se chama doutor Alexandre Amato, que ele conseguiu trazer, fez essa divisão realmente em estágios. Então, vai acontecer, você vê que em todos os estágios é uma distribuição mais simétrica, tá vendo, Fernandinha? Você tem no estágio 1, você já tem essa perna toda gordinha. Você vê que você não tem nem aquela diferenciação de coxa, de perna mesmo, da panturrilha, ela é toda gordinha. À medida que isso vai aumentando, vai se tornando já essas áreas, como se fosse de, que a gente às vezes chama de culotes, e que vai se formando, mas sempre simétrico. Então, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Então, é progressivo. Ah, são reais ali ou são projeções? São reais. São reais. Gente, é inacreditável. A gente fica demorando a acreditar. A gente até mandou, até mandou uma foto, tipo, desenhado. Sim. Que eu acho que fica bem claro também, acho que é a próxima foto que vai passar. Vamos ver, então. Que foi um desenho... Não, nem seria esse. Esse aí é interessante também, pra gente ver o acometimento também do membro superior. Isso já seria uma outra classificação, né, que você tem mais na cintura, na cintura pélvica, também quando já vai chegar nas coxas, quando é toda a cintura pélvica, coxa e pernas. Depois, quando já acomete os braços isoladamente, e também o outro, o tipo 5, que seria só abaixo do joelho, né? Ou seja, pode dar separado, não necessariamente. Pode dar separado, mas o que é que é interessante? É simétrico. Se tem de um lado, tem que ter do outro. Que é o que a gente vê em todos esses subtipos. Agora, doutora Marcela, como é que é feito o tratamento? Você falou aí, em algum momento da nossa entrevista, que não tem uma cura definitiva. Sim. Mas há muito pra se amenizar, né? Exato. O que é que é interessante? É interessante que o tratamento, ele seja estabelecido desde as fases mais iniciais da doença, né? Então, o tratamento, não existe um remédio milagroso, tá? Entendi. Então, é uma junção de várias atitudes, de várias alterações que serão feitas. Pra que aquela pessoa, ela possa ter menos deposição de gordura e menos sintomas relacionados. Seria mais a questão, sensação de peso e de dor nas pernas. Então, é muito importante a atividade física. Tem que fazer atividade física. Muito embora as pacientes com lipedema, elas sempre relatam que elas emagrecem tudo, menos as pernas. Faz atividade e não melhora. Mas é importante fazer atividade física. E aí, eu destaco atividades aquáticas, porque a pressão da água vai favorecer a drenagem linfática. Isso vai ajudar. E musculação. Agora, veja. A musculação vai ser muito importante, mas não pode ser rápida. O que é que eu quero dizer? Uma pessoa que nunca fez musculação, de repente, começa a fazer e faz de uma intensidade muito grande. Isso pode funcionar como gatilho inflamatório. E ao invés de ajudar, atrapalhar. Por isso que muitas pessoas dizem que pioraram com musculação. Na verdade, foi uma intensidade muito forte. A execução do movimento... Não é de velocidade. Isso. Mas é de intensidade. Tá entendendo? Às vezes, do três, quatro, cinco, seis vezes por dia. Exato. E você fazer treinos muito fortes. Entendi. Sabe aqueles exageros que a gente muitas vezes vê uma pessoa que não tá pronta praquilo? E aí você faz muito forte e aquilo vai funcionar como gatilho inflamatório. Vai piorar. Então, primeiro, começa como tonificação. Entendi. E depois, tem então hipertrofia. Depois que você já tem uma musculatura mais preparada. É muito importante ganhar musculatura. Porque à medida que você vai tendo deposição de gordura, você vai perdendo também massa magra. Isso vai piorando a situação, piorando o retorno venoso, piorando o retorno linfático. E isso vai fazer com que tenha mais sintomas e mais deposição de gordura. Você falou que é genético. Sendo assim, é importante observar os pais. Sim. É uma coisa que vai ajudar no diagnóstico, já que não existe um exame que diga... Ah, esse exame vai detectar lipedema. Não vai haver esse exame. Mas existe a história familiar, a história clínica e o exame físico mesmo. Então, atividade física, dieta, não tem jeito. Quanto mais se ganha peso, mais vai haver uma deposição nas pernas. Porque você está programada geneticamente para ter uma deposição de gordura mais nas pernas ou nos braços, se esse for o subtipo, né? Terceiro, compressão. Compressão elástica ou inelástica. Ou seja, uso de mesas elásticas, ataduras, a depender daquele grau. Por exemplo, aquele grau 4, você vê que uma perna já está disforme, não tem como colocar uma emérea elástica ali. Sim, entendi. Então, ali a compressão será diferente. Mas num grau 1, excelente para a meia elástica, né? Quando a perna se mantém na forma correta, meia elástica, né? Senão, a gente vai ter que pensar numa outra forma. Outra coisa, o quarto pilar. Então, atividade física, dieta, compressão. O quarto seria algumas medicações que vão ajudar também. E quinto seria o tratamento cirúrgico, que pode ser realizado, que seria a retirada daquele excesso de gordura, como que uma lipoaspiração mesmo. Sabia que eu estava aqui pensando nisso, eu disse, mas será que eu vou falar uma bobagem? Não, eu disse, será que eu vou estar cometendo uma bobagem assim, bem gafe, né? Não, gente, pelo amor de Deus. Aí eu fiquei aqui na dúvida, pergunto ou não pergunto. Graças a Deus, você falou que eu estava doida para saber. Dá para fazer lipo, doutora? Dá para fazer lipo, mas é diferente, né? Porque você tem que haver a preservação do linfático. E o linfático nem sempre a gente visualiza tão fácil. Quando a gente está ali olhando, quanto mais com uma pequena incisão. Então, é bem interessante porque é bem delicado e é muito bom. O resultado costuma ser bom, porém, não é a cura, porque é genético. Então, você sempre vai ter aquela predisposição a juntar tecido gorduroso naquela região. Doutora Marcela, vamos pensar aqui na hipótese. Uma pessoa que já chegou no peso ideal, aí faz a cirurgia, tira as gorduras e está seguindo naquele peso. Ela tem enche e não vai aumentar o peso. Pode ainda assim acumular gordura ali? Sim, pode. Pode sim, porque ela tem a predisposição. Então, vamos lá, ela está fazendo tudo isso. Está fazendo atividade física, está fazendo, se cuidando, fez a cirurgia, tudo. Mas existem os gatilhos inflamatórios. Alguns dependem da gente, outros não dependem. Quais que dependem? Principalmente a questão da dieta, né? Sim. Então, existem aquelas comidas que elas são pró-inflamação, né? Então, mas a gente não é igual. Então, algumas pessoas, elas têm uma tendência a desenvolver estágios inflamatórios quando comem lactose ou glúten. Outras pessoas não. Então, é uma avaliação muito pessoal. E outra coisa, a questão hormonal, né? Então, muitas vezes você tem alterações hormonais que vão funcionar como gatilho. Sim. Tanto que isso começa mais na puberdade. Entendi. Eu posso evitar entrar na puberdade? Não posso. Eu posso evitar entrar no climatério? Também não posso. Se eu engravidar, eu tenho gatilhos hormonais, né? Então, algumas medicações... Tem algumas doenças na vida da gente que a gente vai ter que se medicar. Então, algumas medicações dessas podem funcionar como gatilho. Então, é uma doença, assim, de acompanhamento eterno, sabe, Fernandinha? Independente do grau, que deve ser bem acompanhada, mas que tem que ser muito bem individualizada. E tem que haver uma consciência própria muito grande de que, mesmo estando compensada hoje, amanhã eu posso não estar. Ou seja, depende de você, depende do médico, né? Para acompanhar do tratamento, para vocês caminharem aí, literalmente, pelo caminho da cura, né? Não que não seja definitiva, mas aquela cura momentânea, né, doutora? Exatamente. A estabilidade momentânea. Bom demais o nosso papo. Deixa eu agradecer às nossas telespectadoras, que mandam os temas, e a gente está aqui para ajudá-las, né, doutora? Sexta-feira a gente já tem um outro tema também, foi sugerido, que vai ser dissecção aórtica. Rapaz, vocês estão arrasando nas temáticas aqui do programa. Pois é, top, top. Top demais. Doutora Marcela Gomes está nas redes sociais com arroba doutora, dra.marcelagomes. Vai lá, tem muita coisa legal, porque a doutora Marcela coloca as postagens relacionadas à temática angiologia, mas também tem um pouco de vida, eu gosto de ver, né? É, claro. A gente compartilhar a vida da gente, né? Exatamente. Um cheiro até semana que vem, tá? Até, Fernandinha. Bom demais. Bom demais também, sabe o quê? O programa.